Atenção vocês que é pescador, tá doidinho querendo pescar no final de semana, pegar o peixão, arrumar sua traia, tudinho, e tá doidinho querendo comer o peixe lá na beira do rio, é o que? Não vai pescar não? É piracena? Vi, melou rapaz, pescar aí, vocês aí, pode pegar seus trens, guardar tudinho? É mesmo? Não? Tranquilo demais pessoal, pode deixar pra lá, pode guardar suas traias tudinho, pode guardar o anzol que não vai pescar mais não. E aí? E aí? E aí? Uh, a porta legal, primeiro que vem e o ópula de milhações, e aí? Não, não! E aí? Só que vão ver sempre aí? E aí? E aí? Acorda aí, homi! Sabeu? Fiquei inscrito no meu canal, ia? Hoje o que? Desmereço um like, hein? Papio! Tá indo pra botar aí, homi! Vamos lá, aqui, entregar aí, homi! Vamos lá, gente! Vamos lá! Esse é o que? Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri